Procons mais fortes, relações de consumo mais claras e regras mais transparentes e rígidas. Hoje, no Dia Mundial do Consumidor, foi lançado o Plano Nacional de Consumo e Cidadania. É o direito do consumidor em primeiro lugar. Uma viagem de Mário e da esposa não deu certo após a companhia aérea alterar o destino dos dois por erro no sistema. Era uma passagem com destino para Natal e foi para Londrina totalmente diferente. E aí a gente pediu o estorno dessa passagem no mesmo instante, no mesmo minuto. Só que a companhia aérea me cobrou uma multa ainda de 50% do preço da passagem, que ficou acho que R$ 898. E aí a gente veio reclamar isso aí para que houvesse realmente o reembolso integral da passagem. A reclamação dele não foi a única na manhã do Dia Mundial do Consumidor aqui no Procon do Distrito Federal. Em cada atendimento, um cidadão desrespeitado. Meu problema é que eu já dei baixa na minha conta de telefone, entendeu? E eles continuam me mandando conta para pagar. Para dar mais transparência às relações de consumo e evitar casos de desrespeito aos direitos do consumidor, foi lançado nesta sexta-feira o Plano Nacional de Consumo e Cidadania. O plano tem três linhas de ações para garantir a defesa do consumidor. A primeira ataca as causas do conflito. A segunda trata da linha de composição dos conflitos em órgãos de proteção ao consumidor, como os PROCONS. E a terceira aborda as punições dos maus prestadores de serviço. Também foi criada a Câmara de Relações de Consumo, composta pelos ministérios da Justiça, Fazenda, Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Planejamento e Casa Civil da Presidência da República. Em 30 dias, o grupo deve relacionar produtos essenciais ao consumidor. Caso ocorra algum problema com esses produtos, a solução deve ser imediata, com a troca ou ressarcimento em dinheiro. Esse decreto determina exatamente isso, que em 30 dias se abra nesse processo uma discussão entre os ministros com os setores produtivos, para que finalmente se regulamente quais são esses produtos essenciais que vão dar essa garantia fundamental ao consumidor. O Plano Nacional de Consumo e Cidadania pretende fortalecer os órgãos de defesa do consumidor. Um projeto de lei enviado ao Congresso Nacional considera que acordos feitos nos PROCONS vão ter valor de títulos executivos judiciais. Além disso, o plano também vai querer regulamentar as transações do comércio eletrônico. É importante regulamentar questões básicas em relação a essa contratação. Principalmente garantir as informações claras sobre quem vende e o que está sendo vendido. Os setores financeiro e de telecomunicações são os primeiros a terem ações específicas. A Anatel colocou em consulta pública por 30 dias a proposta que uniformiza as regras para atendimento, cobrança e ofertas de serviços de telefonia fixa, móvel e TV por assinatura. São os três temas que nós observamos como mais reclamados pelos consumidores. Não só na Anatel, como nos demais órgãos de defesa do consumidor. O presidente do Banco Central também assinou três resoluções para aumentar a transparência das informações prestadas pelos bancos aos clientes. Assim, vai ficar mais fácil comparar tarifas e condições de contratação de serviços. Não só o banco tem que mostrar a ele previamente aquele contato inicial que ele está tendo para fazer uma operação de crédito. Quanto custa, de fato, essa operação que ele está fazendo, como esta planilha constar do contrato que ele e o banco assinam? Para que a boa prestação de serviços também ocorra no setor público, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou a necessidade de fortalecer as agências reguladoras. Dilma cobrou o cumprimento de prazos e metas. Respeito ao consumidor é também prazo e meta clara. Não é possível que o serviço público brasileiro não tenha compromisso com prazo.